Gente, eu tô com um paciente aqui, ele tem 13 anos e a mãezinha dele conseguia cortar a unha dele até os 6 anos de idade, né? Aí, depois dos 6 anos de idade, ele começou a não deixar mais a mãe cortar a unha dele e ele mesmo puxa a unha na tentativa de aliviar a dor dele. Então, ele tá com esse problema, ó, com as duas laterais bem enterradas na pele e já com granuloma. Esse é o dedo melhor, o dedo do pé direito é um pouco pior, nós vamos começar por esse. Provavelmente tem alguma ponta lá dentro, né, que ele sente muita dor. Então, vamos começar por essa lateral. Nossa, como é profunda a unha dele! É bem na ponta que tu sente, né? Então, vamos lá. Tudo tranquilo? Sente dor. Mas é suportável? Tá. Como é grudadinha, Ui. Só pegar um. Deixa eu dar soltinho a ponta. Deixa eu dar soltinho agora. Tudo tranquilo? Posso continuar? Deixa eu dar soltinho. Esperar um pouquinho. Deixa eu dar soltinho. Deixa eu dar soltinho. Deixa eu dar soltinho. Tchau. Me avisa qualquer coisa, tá? Pronto. Olha só o tamanho da ponta que tinha lá dentro. Aí tu puxa e fica um pedaço lá, tá vendo? Esse foi, esse aqui é bem menor a ponta. Tranquilo? Isso aí era bem pequenininha. Vamos lá. Certo? Então, este é o pé direito dele. E essa lateral aqui é a pior. Aqui ele relata sentir mais dor. O granuloma está maior também. Aqui ele relata. Aqui ele relata. Aqui ele relata. Aqui ele relata. Tranquilo? Posso continuar? Aqui ele relata. Aqui ele relata. Aqui ele relata. Aqui ele relata. Esse aqui é o que o paciente sente mais dor, né? Vamos lá. Tranquilo? 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 Vamos só esperar um pouquinho. Esse aqui já acalmou? Já. Se eu aperto, tá tudo tranquilo. E aqui? Maravilha. 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 e agora esse aqui eu vou conseguir limpar melhor e pronto e pronto tudo certo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Charge um pouquinho. Vamos lá. 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 Cicatrizado. Essa unha aqui, ela é pra dentro, mas não é tanto quanto a outra. Vou tirar aqui. Ó, bem cicatrizadinho, bem sequinho aqui o granuloma. Agora, esse dedinho que eu falei pra mamãe, que eles têm que se preocupar um pouquinho, ó. Tá vendo, ó? Até a pele demonstra um certo avantajado pra dentro, sabe? A unha tá muito pra dentro. Ó. Aqui tem essa saliência mais, ó. A função do granuloma, que ficou muito tempo. O ideal, nesse caso, seria colocar uma órtese. Aguardar, se não ficar 100%, fazer uma ablação nessa lateral. Vou me acompanhando. Gente, acreditem se quiser, tá? Mas, esse vídeo, eu tô filmando um ano depois do primeiro procedimento. Lembra que esse dedo não tinha feito ablação ainda, ó. Nós fizemos bilateral. E hoje, que eu tô dando praticamente a alta desse dedo aqui, pra ele. Ó, retiramos bastante a lateral, ó, dos dois lados. E veio 100%. Já esse que tava bom, no vídeo que vocês acabaram de assistir, deu uma recidiva, e eu tive que fazer mais uma ablação nessa lateral. E aí, voltamos com a órtese metálica, e tamo acompanhando com o medicamento. Esses casos são casos crônicos, tá, gente? Então, não é em qualquer um que a gente faz esse tipo de ablação, assim. A gente tem que cuidar o paciente que a gente faz. Pra se chegar nesse resultado, ele teve que vir quase que uma vez por semana aqui na clínica fazer laser. E usando medicamento todos os dias, bilateral, né? Todos os dias com curativo. Então, não é de uma hora pra outra que o dedo volta a ficar assim. É muito trabalho. A gente colocou diversas órteses metálicas. Colocamos, além do laser, a gente usou também acrílico nas laterais. Pra ceder um pouco mais a pele, pra que a pele aceitasse um pouco melhor a unha. Então, é bem trabalhoso. Mas, a gente consegue um resultado. Mas, a gente também precisa apoio da família. A mãe sempre vem junto, a avó também. Então, é um conjunto, né? Certo, pessoal? Valeu. Só um epílogo aqui pra vocês, ó. Coloquei de novo um acrílico aqui. Só por descargo de consciência, né? Certo? É assim que fica. Tchau. 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 Tchau.